Comunidade Aldeia São José Sucocomora, posto da administrativa do Alessio, realiza jogo de desporto, rode como a Loura 12 de novembro, Massacre Santa Cruz. Jogo competição, taça 12 de novembro, iniciativa maior se comunidade de RACIC, o objetivo de celebrar a Loura Importante Rua, Macanesan, Loura Massacre Santa Cruz, no Loura Nacional de Juventude Inhian, deve ser lá o Ihe Fula Novembro. Ihe Bibangé, representante ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, Cesarino da Silva, agradecer para a comunidade, nomeou a Comissão Organizadora Cira, e deve ser a iniciativa de RACIC, de organizar o evento desportivo. Primeiro, quero agradecer para a Comissão Organizadora, e deve ser a iniciativa de RACIC, de criado jogo de desporto, e deve ser a iniciativa de RACIC, de criado jogo de desporto, e deve ser o Ihe Fula Novembro, e deve ser a Loura Importante Rua 12 de novembro. RACIC, de RACIC, de comemorar a Massacre Santa Cruz, e deve ser a Loura Nacional de Juventude. É um evento importante de RACIC, de RACIC, de RACIC, que se celebra no 12 de novembro. Então, a iniciativa de RACIC, de comissão organizadora, de autoridades, de suco e dané, de leu, se fia aldeia, de comunidade, toma que dané, iniciativa de jovens, e deve ser a iniciativa de RACIC, de criado jogo de desporto, e deve ser a categoria de nível comunitário, e deve ser a categoria de jogo comunitária, e o objetivo importante é o BATOLO. Primeiro, contribuir saudável. a Loura Nacional de Juventude é o BATOLO. E terceiro, primavera, a Loura Nacional de Juventude é a animação da comunidade, onde ele é o BATOLO. A Loura Nacional de Juventude é a animação da Universidade de Juventude. E a Universidade de Juventude não se dói, assim como a Universidade de Juventude, ele se sente que a atividade de jogo esportiva, ele se cria amizade e ambiente, em relação à comunidade, E a Fátia Nessan, se fiel dia São José Hactuê, jogu-ne, organiza o seu comunidade de Sira, ato comemora o 12 de novembro. Além de relembrar a riqueza falha, a juventude de Sira-Nibemac dedica-o na Sernia Ambarai-Dane, tojeta-n-independência. A objetiva é o seu jogu-dane, a iniciativa é a juventude de Sira, a juventude de Sira-Nibemac, 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 Tchau.